Alô amiga, alô amigo ligado aqui no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Em primeiro lugar quero agradecer por mais uma marca alcançada 7.100 inscritos. Muito obrigado a você que está colaborando, mas não é suficiente. Você pode fazer parte do clube de membros com um plano de 2,99, que é um plano simples, ajude o canal a se manter, a gente poder crescer, a poder monetizar mais, a poder ser mais visto pelo algoritmo do YouTube. A sua presença aqui é muito importante com likes, então curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo diário e contribua para o crescimento desse espaço. Contribua também comprando na Gulliver Editora a preço promocional, saudosas, pequenas e quase heróis até este domingo, dia 20, data da abertura da primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 no Bahrein. E aliás, que coisa, hein? Acordo, vou olhar a rede social nessa quinta-feira, dia de TBT, que é o nosso assunto aqui nesse vídeo, e Nico Hulkenberg ataca novamente, gente. Impressionante, Nico Hulkenberg vai ser piloto da Aston Martin, no lugar do Sebastian Vettel, que testou positivo para a Covid. Complicado, né? Em menos de duas semanas, a Fórmula 1 teve dois convidados. Ricardo, que já se recuperou e está pronto para poder correr a primeira prova do Campeonato, e o Vettel, que não está apto a participar, tem que ficar de quarentena. E o interminável Nico Hulkenberg, que pela quarta vez, acho, vai substituir um piloto também com Covid, teve o Stroll, teve o Sérgio Pérez, agora é a vez do Vettel. Então, o Hulkenberg volta ao cockpit de um carro de Fórmula 1 em 2022, na abertura da temporada do Campeonato Mundial. E sem testar o carro, vai fazer a adaptação ao Aston Martin AMR22, no treino desta sexta-feira, que vai ser disputado em saque. Gente, toda quinta-feira é dia de TBT no canal, dia de uma recordação, dia de a gente falar da história da memória, seja em duas e quatro rodas, do Brasil do exterior. Eu poderia falar do Kunimitsu Takahashi, a quem citei no vídeo sobre o WEC, na quarta-feira. Mas acho mais relevante, no contexto histórico do esporte motor em nível mundial, que a gente exalte aqui uma outra personagem que morreu no fim de semana passado, o britânico Vic Alford. Por quê? Porque o Vic Alford faz parte de uma geração de pilotos que não existe mais. Uns dirão que Fernando Alonso é um piloto completo. Sim, é um piloto completo. Ganhou 24 horas de Le Mans duas vezes, foi campeão mundial de Endurance, classificou para a Indy 500, correu duas Indy 500. Tem dois títulos da Fórmula 1, andou no Rally Dakar e ganhou especiais do Rally Dakar. O que não é pouco. Pelo contrário, acho que a participação do Alonso em outras provas fora do universo da Fórmula 1 o torna uma personagem ainda mais relevante, para a gente entender melhor o contexto do que é e do que já foi um dia um piloto completo dentro do automobilismo. Até porque, há meio século atrás, o calendário da Fórmula 1 era pequeno, o calendário do World Sports Car Championship, o antigo Mundial de Endurance, também permitia que os pilotos se dedicassem a mais de uma categoria, e o Vicky Alford também andou de Rally e ganhou o Rally de Monte Carlo, que é um dos rallies mais difíceis do mundo. Aliás, o ano de 68 do Vicky Alford, o ano que não terminou para o Brasil, foi mágico na carreira desse piloto, que começou com 25 anos de idade, começou tarde, em 61, e se descobriu um piloto capaz de ser competente em todo tipo de carro. Ele começa ganhando as 24 horas de Daytona. Ponto. E isso, uma semana de intervalo entre o Rally de Monte Carlo e a corrida de Daytona, que ele venceu com o Jochen Nepash, que depois seria empresário de muitos pilotos alemães na Mercedes. A posteriori teve uma prova em maio da Targa Flório, no Piccolo Circuito delle Madone, na Sicília. De Piccolo não tem nada, a pista tem 72 km de extensão, ou tinha, melhor dizendo. E ele dividiu um Porsche, que era um carro com motor 2.2, ou 2 litros. Então, estou aqui lembrando ao certo a cilindrada, mas é por aí. 2.2, 2.0. Com o Humberto Maglioli, o piloto da casa. Eles tiveram o pneu furado e se atrasaram 18 minutos durante a disputa. Pois bem, nosso bravo Vick Elford e o Humberto Maglioli descontaram a diferença de 18 minutos e ganharam com 1 de vantagem. Olha o absurdo que esses dois guiaram, especialmente o Vick Elford. E é considerado uma das maiores vitórias da história da Targa Flório. Tanto quanto a performance da Mille Mille, por exemplo, que é lembrada e celebrada, se bem que são provas absolutamente diferentes, que dizem que é uma aula de pilotagem do Sturie Moss com o Dennis Jenkinson como co-piloto, mas essa do Maglioli e do Vick Elford na Targa Flório, ela é considerada uma das maiores vitórias, se não a maior vitória da história da competição. Outro ponto. Ele também venceu os 1.000 km no Bullgrim, naquele mesmo ano com o Josifert. E venceria outra vez os 1.000 km no Bullgrim, três anos depois com o Gerrard LaRousse e as 12 horas de Sebring, no mesmo ano com o posto da Martini International. Em Sebring com o 917. E no Bullgrim, porque com a pista daquele jeito, o Notch Life, o Ring de 22 km de extensão, o 908 barra 3 com seu entre-eixos mais curto, ele se adequava melhor às exigências do traçado, que tem mais de 100 curvas. Fora, claro, a liderança nas 24 horas de Le Mans de 70, imprimindo um ritmo avassalador com o Porsche 917 Langheck da equipe Salzburg. E quem assistiu o filme do Steve McQueen há de lembrar desse carro, que o Elford guiou com o Kurt Ahrens Jr. naquela oportunidade. E, claro, o Vic Elford teve uma passagem curta, mas com alguns bons resultados na Fórmula 1. Ele disputou entre 68 e 71, 13 grandes prêmios, e marcou pontos em 4. Não é pouca coisa, não, com carros Cooper, primeiro, inclusive, pontuou na estreia em Rua Lesersat, em 68, na corrida trágica da morte de George Lesser, e depois com o McLaren da equipe de Colin Crabb, que, posteriormente, teria a Rony Patterson em seus quadros. Não com o McLaren, mas com o March 701. E quem sabe o piloto desse March fosse o Vic Elford, porque o Vic Elford sofre um acidente muito forte no Lugo Green, e muita gente duvidou que ele fosse continuar correndo. E ele seguiu a carreira até, mais ou menos, meados da década de 1970, já perto dos 40 anos de idade. E o Elford seguiu ainda envolvido com o automobilismo histórico até o fim de seus dias. Mas, infelizmente, um câncer, quando não é uma doença que acaba com a imunidade do corpo, quando não é o Covid, é o câncer que leva as pessoas. E quando é incurável, quando não tem jeito de pegar, é triste. E Vic Elford morreu na Flórida, na mesma Flórida de Siebring, da mesma Flórida de Daytona. Destino, suponho, que seja isso. Mas é isso. A gente presta aqui um tributo a um dos grandes pilotos de sua geração. Aí alguém mais empedernido, mais gato mestre, que sempre tem um, vai poder dizer, ah, Rodrigo, mas ele não ganhou a corrida na Fórmula 1, no fã-pódio. O automobilismo não é só a Fórmula 1. Você tem outras provas de tamanha relevância. E vejam as pistas onde o cara ganhou. E não é qualquer um que ganha no Mugring, não é qualquer um que ganha em Daytona, não é qualquer um que ganha em Siebring, e muito menos a Targa Flório, e principalmente o piloto que correu na Fórmula 1, o Gal Rally de Monte Carlo. Acho que só ele e o Gerralla Russo conseguiram isso. Só os dois. Desconheço outros que tenham feito isso. O Stefano Sarrazan fez uma prova de Fórmula 1, já o doi Monte Carlo, ponto o outro. Não ganhou. É outro departamento, gente. É uma outra visão de automobilismo. E sim, Vic Elford era rápido, era destemido, e era completo. Agora, encontra com o reitor, Nino Vacarella no céu. E eles que eram grandíssimos da Targa Flório. Nino Vacarella foi considerado o grande especialista de Targa Flório da história. Talvez Vic Elford esteja ali, para e passo, com o lendário piloto italiano, o reitor volante, presidente volante, como era conhecido o Nino Vacarella. É isso, gente. TBT do Amil por Hora volta na próxima quinta-feira. Abraço. Tchau, tchau.